E aí galera, beleza? Aqui que tá falando o Brando e galera, seremos bem-vindos a mais um vídeo e tamo aqui em um vídeo de Jojo Blocks! E galera, hoje eu tô aqui com o Lenny porque, mano, a gente tá aqui num jogo que eu já joguei muito ele, mas eu, tipo, fui prestar atenção agora certinho e eu acho que esse jogo aqui é literalmente o jogo mais peitoinho do Roblox inteiro, mano. Então, né, moço? Você tá falando aqui, mano, é mil Robux pra comprar um inventário! Não, é que vem cá, ó. Não é nem inventário, é backpack, vem cá, ó. Cadê, ó? Tenta ver aqui, ó. Backpack, você clica aqui, ó, pra abrir backpack. Aqui, ó. Meu Deus, 999 de Robux! É 999 pra você comprar uma backpack, uma mochila! Caraca, e esse inventório aqui? O inventório é de graça, mano, não tem nada aqui. Tem, tipo, o de stand aqui pra equipar, se você tiver o stand, nem imagino eu. Ah, mas esse aqui é pra você comprar o stand, né? Hã? É, tem que comprar o stand. Você pode comprar com Robux ou com o dinheiro do jogo. Mas como em Falc, do aqui, é o jogo mais peitoinho do Roblox, eu imagino como é que deve ser isso aqui. Pois é, fica tentando um milhão de vezes, normal, compra Robux, consegue o melhor. Então, calma, ó. Meu Deus, velho. O quê? Eu só consigo pegar, tipo, mano, eu tenho 529 mil. Você ganha dinheiro aqui conforme você fica parado no servidor, né? Mano, eu só consigo comprar, tipo, um... Eu consigo comprar qualquer stand antes de um stand chamado Golden Experience, né? Que é um stand brabo aí. E, tipo, esse stand, ele é brabo conhecido pela galera, né? Tem muito stand que, tipo, vem depois dele, que, tipo, não dá, que eu não consigo comprar. Tem muito stand que você só consegue comprar com Robux. Nossa. É. Ah, eu tenho outro. Mano, se eu te falar que esse Poison, ele é depois desse Golden. Não, eu sei. Eu acho que eu tenho ele aqui. Cadê? Caralho. Cadê? Então ele é bom, pô. Inventory. Acho que eu tenho ele. Eu não sei se eu tenho ele guardado ou se eu tinha ele. Eu não lembro agora. Eu não sei se ele é bom, velho. Ele é bom, tipo, assim, que você sabe, assim, ou não? Então, eu acho que era. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu tô com o King Crimson, né? O King Crimson, nem lembro o que que... Acho que era porque eu peguei ele pra tentar fazer um requiem, vamos ver, ó. Ele tem um barrez do lado dele aqui, ó. Ó. Aí, deixa eu ver. Aí tem o R aqui, que deixa imune, aparentemente, era o ataques. É. Tem o F, que ele... Que ele fala alguma coisa com o tempo. Eu não sei direito, galera. Eu não assisti Jodjo até essa parte aqui, não, mas, tipo... Né, deixa eu ver. Time Eraser apaga o tempo, mas eu não sei como que seria, tipo, num jogo, né? Apagar o tempo. Ó. Aparentemente, até agora eu tô num lugar chamado Ice Island. Mas eu vou voltar aqui pro spawn, porque eu quero ver o que que tem pra cá, porque... Pra esse lugar aqui de Ice Island, eu explorei muito e tal. Eu queria vir pra cá mesmo, mano. Por que colocaram alguma coisa nova aqui, mano, nesse tempo que você jogou? Não, nesse cercado aqui não tinha, esse prédio aqui do lado não tinha. Eu quero ver que porcarias é aqui, Trano. Mas, na moral, eu queria saber mais um motivo, assim, do jogo, tipo assim, de Robux, sabe? Porque tanto gastar mil Robux numa, sei lá, numa mochila, velho. Nada a ver. Ó, deixa eu ver, ó. O que que é isso aqui? É a preula. Ah, isso aqui você pode comprar uma Enchanted Arrow. E aí, eu não sei o que acontece. Acho que, tipo, você pode vir um Nelson Normal, tipo, um Stand mais bolado. Aquilo não é Start Platinum, não? Ele é. Ele é o Start Platinum, só que eu não sei o que ele tá falando ali, não. É, pois é. Eu tenho um cara de level 100. Esse aqui é um... O que 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 isso aqui é? Opa! Ah, eu já achei o primeiro vozinho aqui, ó. Acabei com ele, morro, ó. Esse aqui é bom, velho. Eu tô procurando aqui mais razões, porque me falaram muito que esse jogo aqui é muito peito inter. Eu queria ver, porque, tipo, eu trouxe aquela ali e tem a Backpack, que é... Que é um negócio de comprar. Mil. Aparentemente, mil. Mano, aparentemente, tudo... Todas as coisas aqui, tipo, de... De... Estilo de luta. É com Robux que você compra ou você tem que achar no chão, né? Que deve ser raro também. Tem um monte de coisa aqui que é muito, tipo... Que é muito caro e dá sempre pra você comprar com Robux. Então, é muita coisa, tipo, sempre leva você a comprar alguma coisa com Robux, né? E no momento que eu entrei no jogo, a primeira coisa que apareceu na minha tela foi isso aqui, galera. Que é, literalmente, o negocinho que eu posso pagar mil seiscentos e noventa e nove Robux pra ganhar dez milhões de yen. E aí, tem toda uma promoção aqui de Robux, né? Nossa. O jogo é feito pra dar dinheiro pra eles, você lembra? Sim, então. Aí você pode comprar dinheiro com Robux, você pode comprar double XP, double yen, double point. Você pode... Tudo que você quer fazer no jogo, você pode fazer com Robux, mano. Deixa eu ver o que tem pra cá. Acho que não tem nada aqui, não. É, então. Não, mas não tem nada aqui. É, não sei. Fizendo mó construção aqui pra não ter nada? Ah, não. Tem um cara aqui, ó. Cadê? Esse é que é o Jotaro? Então. É, o Jotaro. O que é que o Jotaro tá fazendo aqui? Será que é pra colipar? Ah, você tem que matar o... Ah, você tem que matar o Ultimate Deal pra ele te dar um livro. Mas cadê ele? Não faço a menor ideia. Não, mano. O jogo mudou muito desde quando eu parei de jogar. Caraca, tem mais coisa pra cá, Adriano. Olha aí. Então, isso que eu tô tentando ver. Eu quero ver, mano, se vai ter mais coisa, tipo... Pro jogo ser tão peitoinho, assim. Como é que você tá fazendo isso aí que você tá fazendo, tipo, de deslizar? Apertar Ctrl. Olha o que eu tenho! Ah, ahn. O que é isso aqui? Não sei. Tenta usar aí. Beleza, usa aí. Morri. Cadê? Deixa eu voltar lá no chão pra ver. Ah... Eu acho que falou que eu não tenho experiência. O quê? O que aconteceu? Ah, falou que eu não tinha experiência. Que droga. Cara, deixa eu tentar usar, que eu tô nível 70. Eu quero ver se eu vou conseguir. Ah, não tô nível 73. 77, na verdade. Não, ele tá. Eu usei, ele sumiu. Sumiu, não tá mais comigo. Ah, que droga. Olha, tem nível 137. Eu nem lembro onde eu tenho que tá. Eu falei que eu tinha que estar nele de gelo, mas não tem que tá, não. Agora que eu vi que eu tô em um nível mais alto. Então... Mas eu ganhei aquilo lá, tipo, num baú, velho. Calma aí. Quero achar um outro baú. Mas esse aqui é jungle. Deixa eu vir pra cá, ó. Jungle. Eu tenho que achar o lugar certinho onde... Onde eu tinha que... Ah, tá. Agora eu tinha que ocupar no deserto, meu. Era pra cá mesmo que eu tava indo. É de nível 90 a 250 aqui. Ah, o moleque que ele falou pra mim, ele falou que eu usei a Rebirth Brawl, algo assim. Rebirth Farrell? É, isso mesmo. Porque eu usei isso. Então, provavelmente, pelo nome, né? Deve ser uma flecha que você, tipo, deve resetar. Tipo, deve resetar alguma coisa em você. O teu stand está aí ainda. Tá, mas o stand está aqui. Será que está... Não, mas eu não tinha level? Tá level 3 aqui? É. Sei lá, bro. Eu acho que não me deu nada, não. Falou que eu não tinha level, algo assim. Falou que não tinha level, algo assim. Caralho. Eu tô tentando ver, mano. Que, tipo... Realmente, o jogo tem muita coisa que dá pra comprar com robux treado. Mas eu ainda não acho ele tão pay-to-in. Tem que, tipo... Pô, assim, no caso de pay-to-in, é literalmente você, tipo... É... É você, tipo, só conseguir upar ou, tipo, quem comprar um negócio upa bem mais fácil. Mas, tipo, todos os jogos tem isso aqui. Tipo, de você comprar double XP, double dinheiro, tá? Double drop com robux. Então, todos os jogos tem isso. A única coisa que eu achei muito absurda aqui é você, tipo, ter que pagar mil robux pra você ter um inventário. Uma back-back, não. Uma mochila. Eu falei, mano, mil robux pra você ter uma mochila? Mas essa mochila dá o que pra você? Tipo, assim, libera inventário pra mais coisa? Mais tende? O quê? Não sei. O que que ela faz, não? Mas é mil robux? Pô. Deve dar XP. Deve dar tudo, tá ligado? Santa mochila, isso aí. Não, é... O bagulho também que eu achei meio... Meio vacilo é os caras botar, tipo... Entrar no jogo já recebeu ofertas aqui de preço de robux na minha tela. Pois é. Eita, pegou a desguarda. Olha esse bicho aqui. É os guardas do Dio. Acho que era por aqui que tem... Aqui, ó. Level 200 mais Dio. Ai, aqui tem uma escada. Vamos ver aqui se é que realmente tá o Ultimate Dio. Vamos ver. Stanger or Spawned? É, a flecha de Stanger spawnou. Cadê? Ah, meu? Eu peguei ela duas vezes, então? É. Caraca! Eita, ah, eu tenho que ele suportar aqui, velho. É. Nossa, assim que eu entrei na sala do Dio, eu já... Ele já parou o tempo, mano. Eu sei que eu não vou conseguir derrotar o Dio nem ferrando, trago. Porque ele é nível 200, eu sou nível, tipo, 137, trago. Mas eu só queria ver, mesmo. Toque também, toque contigo. Eu acho que eu vou morrer com um tapa com ele, mas vamos lá. Não, com certeza eu vou morrer com um tapa. Tá bom, eu vou tentar aqui, né? Pegar esse pezinho, será que não é que consegue? Nossa, ele tem duas vidas? É, eu acho que uma deve ser do stand dele e outra deve ser dele. Caraca! Uma deve ser do The Ward e outra deve ser dele. Caraca, mano. Ô, o seu ataque fica aqui assim, mano. Que legal. Eita, ele parou o tempo. Me matou. É, ele me deu um tapa só. Beleza. É, era compreensível de dar um tapa só. Era bem, era bem fácil de prever que isso ia acontecer. Tu é level 2 também, né? Mas beleza. Então, eu tô com um estilo de luta que chama Vampire, né? Também. Só que eu só tenho o level 1 nele. Eu nem cheguei a usar muito ele. Deixa eu até ver aqui, ó. Ainda assim, tipo, mesmo que eu tô no level 1, eu consigo dar tapa, tipo, e hit skill neles. Caraca. Deixa eu ver. É, meu status já tô com 300 de força. Ah, não é difícil de status aqui. Ah, achei. E aí, que legal o status. Nossa, que top. Os olhos de Ramon aqui. Ó. O que que é Jerry? Jerry, não sei lá como ler isso aqui. Hã? O último ali, o último do status. Gary, sei lá, Jerry. Como é que ele é isso aqui? Jerry. É, Jerry, isso mesmo. O que que ele é? Cara, eu não sei, velho. Eu chutaria que coisa de gênero, mas eu não tenho ideia do que seria isso. Hum... Vou pra meu poder, minha estamina e minha vida, então. É o pai dele, mas eu não sei quem é, então eu vou pra... Calma aí. Opa, deu. Agora, agora eu tô fortão. Agora eu tô fortão. Eita, preula. É, você consegue comprar um stand da hora, mano, com isso aqui? Ah! Vê, ó. Ó o cara com teu word aqui, velho. Caraca. Que louco. Eu consigo comprar... Ah, eu tô quase conseguindo comprar um Golden Experience. Acho que eu vou tentar comprar um Golden Experience. Ele é forte? Cara, ele é da hora, mano. Eu gosto de bartender do Golden Experience também, mano. Calma. Opa, deu. Mas qual é o melhor stand, assim, velho? Cê sabe ou não? Depende do jogo, mas acho que nesse aqui deve ser o Amazing Heaven. Por quê? Qual o poder dele? Considera ele um stand supremo, tá ligado? Ele pode acelerar o tempo... Tipo, o stand chega num ponto ali que ele começa a ser meio, né? Não tem muito um stand mais forte. Tipo, tem stand ali que podem literalmente resetar o universo. Stand que param o tempo, que apagam o tempo. Tem stand que aceleram o tempo, desaceleram ele. Então, tipo, não tem muito um stand mais forte. Tem, tipo, um stand loucão lá. Mano, mas calma aí. Se ele apagar o universo, será que ele vai apagado junto? Não. Ele fica vagando lá só? É. Então pra que ele vai fazer isso? Porque... Não sei. O cara me matou aqui. Eu não sei nem como que esse cara fez isso, mano. Aí é complicado. É, agora eu vou demorar meio século pra chegar ali. Quando chegar ali, pra onde o cara vai matar de novo, tá? Então eu não vou nem perder tempo. Deixa eu ver aqui nesse shopping. Mano, cê tá vendo ali que tem um colado do dinheiro? Tipo, um mochinho? Aham, tô. O que que é aquilo ali? Então, eu não sei também. Cadê o meu next experience? Cadê o meu next experience? Eu não sei o que que é aquilo ali, não. Deixa eu ver. Se dá pra ver. Eu acho que tem como comprar. Inventor King Crimson, Poison Stand. Ah, meu King Crimson, ele é Legendary. O Poison Stand e o Killer Queen aqui, eles são Epic. É, eu tenho um negócio aqui guardado. Se eu não me engano, aqui, ó. Killer Queen, Poison Stand, equipe. É, eu tenho eles guardados aqui. Ó, deixa eu ver. Agora eu tô com Poison Stand também, que nem o teu, ó. Aham, cadê, cadê, cadê? Ó. Cadê tu? Tô aqui, gente, mano. Usa o ataque dele, eu quero ver se ele é zika. Ó, flecha ali dentro? Ih, o cara pegou. Ah, cadê? Ó, o quê? Ah, não dá pra usar aqui dentro de safe zone. Opa, bora lá então. Tá, tô fora do safe zone. O quê? Usa me ou não? Ah, não, eu não tenho status pra usar ele também, mano. Deixa eu ver. Opa, ele me ofereceu aqui, pô. Pô, cara, boa. Aham, quero. Falei que quero, oxi. Valeu, mano. Nossa, eu tô abrindo tanta coisa aqui de robux na minha tela, mano. Só porque eu vou tentar pegar o nosso aqui. O cara me seguindo aqui, mano. Calma, eu... Deu. Usei aqui a flecha, eu ganhei o quê? Você ganhou um stand. Qual, eu não sei. MagicHead. Ah, tá. Eu tô ligado com esse aí, eu tenho ele também. Esse aí é um senão ambiente, você tem que carregar ele, tipo, nessas caixinhas amarelas que tem pelo mapa. Ele é bom ou não? Eu não sei, eu nunca usei muito ele, não, mano. Calma, eu tô com ele aqui agora, pô. Eu comecei a usar muito King & Cream, sim. Hum, interessante. Eu posso usar um ataque dele. Hum, hum. Eita, pê, dá mal o seu cão de fogo. Cara, eu quero comprar o Golden Experience agora, mano. Calma, opa. Mas pra ganhar dinheiro, você tem que ficar parado no servidor, não é? Ou você faz missão. Tá, faz mais missão, que você consegue mais rápido, pô. É isso que eu tô fazendo lá. Eu tô com 543 mil. Aí sim, bro. Oita, pega. O problema é só que tem um maluco aqui matando todos os bichos em volta. Mas quanto é que é o stand que você quer? Então, é 549 mil. Falta 6 mil pra eu conseguir aqui. Ah, pô. Só a gente fica parado se eu conseguir aí. Eu tô com 26 mil só ficando parado aqui. Eu vou tentar acelerar o processo. Mano, que bicho é esse aqui, velho? Um bicho azulzão com chapéu. Azulzão com chapéu? Aham. Azulzão com chapéu não tem ideia, não. Caraca. Que zica, mano. Ele é muito zica. Eita preula. Tá aqui no spawn, mano. Caraca. Eita preula. Ele parece zica. Caraca. Cara, pior que azulzão com chapéu. Só consigo pensar no civil chariote requiem. Mas eu acho que não é ele não, mano. Porque tipo, stand com chapéu. Só consigo lembrar dele, mano. Ele tem um chapéu aqui. Parece de cowboy e todo azulzão. Cara, eu vou ver ele aí. Eu tô chegando aí no spawn pra ver. Cadê o cara? Ah, o cara sumiu aqui. Achei, achei, achei. Mas eu preciso usar o negócio. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Deixa eu te pedir pra eu usar o stand. Aí, 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 aí. Olha aqui. É o civil chariote requiem. Caraca. Que zica, mano. Deixa eu ver o stand aqui, ó. Vou comprar o The World, mano, agora. O The World é aquela que paralisa o tempo, não é? É. Aqui, ó. Comprei. Nice, bro. Comprei The World. Vamos ver como é que ele vai estar agora. E... Cadê? Ah. Olha. Ah, não. O The World não. Golden Experience. Faz merda. Desculpa, galera. Valeu. Mano, ele parece o... O pedreiro, velho. Que? Ele parece um pedreiro. Um pedreiro? Aham. Tá bom, né? Sei lá, mano. O chatãozinho me lembra. O chatãozinho. Eu consigo fazer um ataque nele. Ah, calma. Não dá pra atacar aqui dentro. Não, tipo, ele é... Sei lá o que quer dizer. Acho que é a cabeça dele normal. Ele é do filho do Dio, se não me engano. Ele é do Diorno. Cadê? Tá feio, galera. Usa o ataque dele. Vamos ver. Você tem um ataque dele. Eu tenho que liberar o nível nele, né? Mas vamos ver. Esse life point. Vamos ver. Ó. Ah, não dá pra atacar. Você tá no nível muito abaixo do meu. Aí não tem que bater. Ele falta poder. Ele falta poder. Tá ligado? É, eu acho que ele falta poder. Nada, pô. Eu tô fortão aqui. Tô te falando. Mas por que esse cara é gigante, velho? Não sei. Matou muito, cara. Mano, sei lá. Esse jogo aqui, tipo, a galera fala tanto que é peitoinho. Mas já até o momento aqui eu não vi nada de tão absurdo assim. Além de tudo que você vai fazer no jogo é pro Robux. Mas tem a opção de comprar com o dinheiro do jogo. Que eles te dão só de você ficar parado, tá ligado? Fora também a testina aqui. Olha aqui, tá vendo? Olha aqui, olha aqui. Ah, descobrimos. O que é isso aqui? Ingress event points. Hã? Não sei também. Mas, tipo, deve ser alguma coisa a ver com esse jeito aí, galera. Reclama muito. A única coisa que eu vi de realmente muito absurdo aqui é o backpack. Isso aqui eu achei muito absurdo. Mas, tipo, de resto ele tem muita propaganda de Robux, Robux, Robux. Mas todo jogo tem muito disso. E, tipo, isso aqui você pode comprar tudo praticamente por dinheiro normal também. E o dinheiro normal você ganha ficando parado, tá ligado? Então, tipo... Ué, não é tão assim também. Eu acho que a galera exagera um pouco nesse... Nesse título aqui do que dão pro jogo. Mas, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo. E falou!